Motorista profissional, faça seu teste toxicológico no Laboratório CRB. Qualidade e certificação na hora de fazer o seu exame. Atendimento especializado. Rua Edmundo Dreyer, 333, em frente ao hospital. Laboratório CRB. O presidente do Sindicato dos Municipários de Itapes, Claudinei Kubiak, em entrevista à Lagoa TV, falou sobre a reforma trabalhista aprovada pela Câmara dos Deputados na última quarta-feira. O grande pesar é que muitos trabalhadores não têm noção do golpe que foi assinado ontem. Eu até acho que os sindicatos se atrasaram, deveriam ter feito movimento antes, as centrais sindicais também, mas isso não ocorreu, diferente do que é da reforma da Previdência, que será amanhã, dia 28, todo mundo convidado para a greve geral. Mas eu escutei a entrevista na televisão, até nem vou dizer o nome do cara, que não merece ser mencionado, porque o cara dizia que está desde 1947 e precisava das mudanças. Tudo bem que mude, mas sempre para melhor, né, cara? Agora, fazer mudança para prejudicar. Onde você sabe que hoje muitas empresas terceirizadas e reterceirizadas não cumprem com o 13º, com horas extras, com férias e mais um terço. E aí você abre na lei que não tem mais como cobrar isso, que isso é um acordo entre patrão e empregado. Você imagina como é que vai ficar daqui para frente. O trabalhador municipal, ao qual o sindicato defende, como é que se coloca hoje em relação a esse avanço? A gente que já vê uma terceirização em alguns serviços do município. Isso. Nós sempre fomos contra a terceirização e até mesmo a credenciamento, que é o pagamento por RPA. Não por ser contra a pessoa que está trabalhando, entendeu? Mas justamente porque a gente sabe que lá na frente eles não vão ter esses direitos, como 10º, 13º, férias proporcionais e coisa e tal. Nós somos regrados por regimes próprios, regime jurídico único de cada município, mas que é espelhado numa lei nacional. Então, isso é uma engrenagem e vai resbalar em nós, com certeza, mais cedo ou mais tarde. Então, todo mundo perde com isso. Os trabalhadores do município devem parar amanhã, conforme o decreto emitido pela prefeitura hoje? Isso. Nós tivemos uma reunião de centrais sindicais e sindicatos no Simuca, em Camacô, segunda-feira. Inclusive, com a presença da federação, a FEMERGS, que é a quem nós somos regidos. E lá eles combinaram em fazer uma grande concentração, inclusive com os demais sindicatos bancários. Inclusive o sindicato rural, que ficou de levar um grande público, desde Mariana Pimentel, toda a Costa Doce, vão se reunir lá. Amanhã, a partir das oito horas, com a sentação, em frente ao INSS, lá em Camacô. E às nove horas, a ideia é fazer uma caminhada pelas principais ruas da cidade e convidar o comércio para fechar uma meia hora, ou uma hora que seja, para dar um impacto. E a gente, com isso, chegou e convidamos o prefeito, como ele é presidente do consórcio intermunicipal, e a Fábia é da Costa Doce. Ontem mesmo, na nossa presença, ligou para os demais ali, todo mundo concordou. Acho que a Macô também, o Ivo, ia depender de uma reunião à tarde. Mas, pelo decreto do prefeito, o TAPS vai fechar. Então, amanhã, todo mundo apoiando essa greve aí, para ver se a gente começa a lembrar que o povo, apesar de ser comandado por deputados, senadores e presidentes, mas quem manda num país é o seu povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho